Hoje, aos 82 anos, é cuidar desse jardim. O dia era curto quando ele trabalhava, agora é comprido. Levantar cedo e o que eu vou fazer hoje? Nada. Isso hoje é difícil. Difícil, é difícil. As palavras cruzadas consomem o restante das horas. E o tempo passa, você não vê, né? Antigamente eu lia muito, hoje eu leio pouco. Mas isso aqui eu nunca deixei. Para a dona Nancy, preencher esses quadradinhos é um exercício para a memória, mas não é o preferido dela. Falar dos outros vizinhos. Então isso também é uma distração boa. É uma distração ótima, porque não tem nada que não tenha algum problema os vizinhos, né? Os filhos vêm de vez em quando. A funcionária cuida da casa e uma cuidadora dorme com eles. A dependência é quase total. As medicações, né? Sinais vitais, o banho, o lanche deles, né? E caso de emergência também, que eu tenho contato dos filhos, né? Caso por uma aventura vinha uma emergência, eu estou aqui para socorrer. O casal tem plano de saúde e uma vida confortável, que não é a realidade da maioria dos idosos no Brasil. Muitos ainda trabalham para complementar a aposentadoria. Aos 73 anos, o senhor Dorisvaldo é vigia, depende do SUS e pega ônibus todo dia. O SUS é um problema, né? Você, para fazer uma ficha, marcar uma consulta, às vezes a gente vai lá umas duas, três vezes e não consegue ainda, né? Abuso financeiro, agressões físicas e psicológicas, abandono, ainda acontecem muito contra idosos. Mas os casos ficam protegidos pela privacidade dos lares. As vítimas não denunciam, muitas vezes porque não conhecem o caminho ou por medo. O DISC-100 serve para isso e registrou de 2011 a 2017 um aumento nas ocorrências de 8 para 33 mil. Segundo esse advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB, o primeiro passo para combater a violência de qualquer natureza contra o idoso seria diminuir o preconceito e o desrespeito que existe por todo lado. De respeitar numa fila a prioridade do idoso sem reclamar, no trânsito, que às vezes as pessoas têm muita intolerância em relação ao trânsito, né? Com os idosos e, claro, respeito às vagas, os 5% obrigatório das vagas para idosos, seja em estabelecimentos públicos ou privados, os 10% de vagas de assentos em transportes públicos, né? Acho que esse é o primeiro passo. Não é fácil não, a gente vive porque Deus é muito, né? Maravilhoso.